Acabou de faltar frio aqui na ladeira, desceu, entrou lá onde os meninos estão saindo lá. Foi para dentro. Ei, cadê o menino motorista? Os arama aqui. Olha lá o ônibus que ficou. Menino, e o filho que tirou o meu aqui rapaz? Belezinha segurando desde o lado de cima, mas não teve como quando chegou aqui embaixo. Ei, não tem mais gente lá não? Cadê o menino? Cadê o menino? Me espera amor, me espera. Rapaz, tem uma criancinha vinha. É meu filho. E o filho que esse homem tirou o meu rapaz? Só que eu digo, oxê, tem neta doido? Cadê o menino? Está ali, está todo mundo de boa graças a Deus. Mas cadê ele? Só aqui. Já está aqui? Fique sabendo de tudo com José Lio Leite.